O caminho do santo outro onde está o meu padrinho Vai grande e pequenininho de ônibus e caminhão Visita a grande estátua do padre Cisumão Visita a grande estátua do padre Cisumão Naquele sagrado chão nós vamos com muito amor Pra ver a benfeitoria que o padre Cisumão deixou Pra ver a benfeitoria que o padre Cisumão deixou Até o galo cantou dizendo Cristo nasceu Cantou os anjos nas alturas, glória no céu se deu Cantou os anjos do padre Cisumão